Olá, fera! Vamos para mais essa questão bem interessante em que ele quer saber quais são os pontos aqui que serão vistos pelo observador P através desse espelho E, ok? Então, a melhor estratégia para a gente determinar o campo de visão de um observador é desenhando a imagem dele. Então, vamos lá. Desenha uma linha formando 90 graus com o espelho e rebate. A imagem do ponto P estaria aqui embaixo, aqui, P'. Essa seria a imagem do ponto P. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem seria o campo de visão dele? Então, seria aqui essa linha que passa pelo espelho, ou seja, ele próprio está dentro do campo de visão e essa outra linha aqui. Deixa eu desenhar um pouco melhor, que ela vai bater no limite do espelho que está aqui no canto de cá. Então, essas duas linhas determinariam quem seria o campo visual dele. Mas tem um pequeno detalhe. Ele colocou um objeto opaco bem aqui, um anteparo. Então, veja, perceba. Ele não conseguiria ter acesso ao raio de luz que está aqui compreendido nessa região em que eu acabei de desenhar. Olha aqui. O raio de luz que está nesta região não conseguiria bater no ponto P, porque tem esse anteparo. Então, o ponto A que está ali, ele ficaria escondido. Seria uma espécie de ponto cego aqui para o ponto P. E toda essa outra região que eu vou pintar agora corresponderia ao campo visual do ponto P'. O que está em vermelho faria parte da região do campo de visão dele, ele conseguiria ver através do espelho. E o que estivesse aqui atrás do anteparo, ele não conseguiria ver, não teria acesso àqueles raios. Então, para responder a pergunta da questão, ele teria acesso à visualização do ponto B, do ponto C e do ponto D de dado nessa questão. Questão bem interessante, bem legal. Um forte abraço e até a próxima.